Olá povo de Deus, eu subi na torre da catedral para te fazer dois convites. Primeiro, claro, contemplando a belíssima paisagem que nós vemos aqui de cima, o nosso rio Araguaia, algumas casas conseguimos também apreciar aqui de cima. Mas o motivo principal, claro, é para te convidar que no próximo dia 12 de abril, domingo da Páscoa, a nossa América Latina será consagrada à Nossa Senhora de Guadalupe. Eu quero convidar que você participe dessa consagração, acompanhando nossos canais de televisão do Brasil. Ao mesmo tempo, te convido para que às 15 horas você acesse o nosso canal do YouTube. No nosso canal do YouTube, nós estaremos transmitindo a bênção do Santíssimo, que será dada à nossa cidade, aqui da torre da catedral. A bênção, ela vai acontecer no domingo, às 6 horas da manhã. Mas é claro que você, na sua casa, junto com sua família, vai estar em oração, para que assim a gente possa abraçar as graças que Deus vai nos dar. E às 15 horas, eu te convido, aqui da catedral, nós estaremos transmitindo a bênção que será dada às 6 da manhã. À 14 horas, você vai assistir a consagração da América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe. E às 15 horas, a bênção do Santíssimo da torre da catedral para toda a nossa cidade. Nosso muito obrigado e até muito breve.